Olha pra mim E veja como Deus trabalhou na minha história Já sofri decepções e já chorei tantas derrotas Mas não desiste Olha pro céu E veja sua vida está escrita nas estrelas O teu sucesso já é certo e nada cala Essa certeza nem a voz da sua fé Enquanto você louva e adora a Deus Abre os seus limites Enquanto a pressão sufota Sua resistência só insiste Não baixe a guarda, seja forte, aguenta firme Está tudo no controle de Deus Já tem endereço certo e a bênção vai chegar pra você Não há princípio da terça que impeça do milagre acontecer Sua bênção já foi enviada Registrada pelo selo de Deus Levanta a cabeça Pra enxergar o espetáculo que Deus vai fazer E é por você Ele constrói um palco E assente uns holofotes pra lhe ver brilhar Por você Ele remove hemisférios Faz a noite vir a dia pra lhe exaltar Você já pode adorar Então comece a cantar O hino da sua história Deus tem Uma história de sucesso pra mim Eu não vou parar aqui Deus tem Uma história de sucesso pra mim Eu não vou parar Eu não vou parar Já tem endereço certo E a bênção vai chegar pra você Não há princípio da pérsia Aleluia Sua bênção já foi enviada Registrada pelo selo de Deus Levanta a cabeça Pra enxergar o espetáculo que Deus vai fazer E é por você Ele constrói um palco E assente uns holofotes pra lhe ver brilhar Por você Ele liga nove hemisférios Faz a noite vir a dia pra lhe exaltar Você já pode adorar Então comece a cantar O hino da sua história Aleluia Aleluia Vai com o homem Láluia Comece a cantar